Alô, Polícia! Ah, sim, já conheço! Atréia Piano! Alô, Polícia! Não me libera, não! Não me libera, não! Não me solta, não! Toda sarada e empinada Uma delícia ainda é policial Hoje eu vou beber, eu vou dar no tipo Vou fazer uma quebradeira e vai ser uma doideira Vou fazer aquele agito pra ver se ela me prende Galera, dá uma força, chama logo a polícia Que tão correndo o perigo Vou confessar, seja o crime qual for Pois sem querer ela me deu um voz de prisão Pode algemar, tô preso nesse amor Tá sempre acorrentado na cela da paixão Alô, Polícia! Não me libera, não! Não me libera, não! Não me solta, não! Eu tô boado, maluco, pirado Do seu corpo escultural Alô, Polícia! Não me libera, não! Não me libera, não! Não me solta, não! Toda sarada e empinada Uma delícia ainda é policial Hoje eu vou beber, eu vou dar no tipo Vou fazer uma quebradeira e vai ser uma doideira Vou fazer aquele agito pra ver se ela me prende Galera, dá uma força, chama logo a polícia Que tão correndo o perigo Vou confessar, seja o crime qual for Pois sem querer ela me deu um voz de prisão Pode algemar, tô preso nesse amor Tá sempre acorrentado na cela da paixão Alô, Polícia! Não me libera, não! Não me libera, não! Não me solta, não! Eu tô bolado, maluco, pirado Do seu corpo escultural Alô, Polícia! Não me libera, não! Não me libera, não! Não me solta, não! Toda sarada e empinada Uma delícia ainda é policial Alô, Polícia! Não me libera, não! Não me libera, não! Não me solta, não! Eu tô bolado, tô maluco, tô pirado Do seu corpo escultural Alô, Polícia! Não me libera, não! Não me libera, não! Não me solta, não! Toda sarada e empinada Uma delícia ainda é policial Alô, Polícia!